A experiência de estar encarnado A experiência de estar encarnado e ter um corpo no plano físico não é como alguns imaginam, um peso sem sentido Devemos lembrar que somos seres espirituais se manifestando na matéria e não o contrário Encarnar para nós apresenta-se como uma grande oportunidade e uma interessante forma de aprendizado E a despeito do que muitos pensam, não é um castigo Sentimos a vida dessa forma triste pois estamos envolvidos nas mazelas e desafios diários sem ter coragem de nos expandir Viver na matéria e aprender com as limitações é uma grande lição para o espírito pois a densidade nos ensina a compreender as diferenças acobertadas pela nossa inconsciência Somos ainda constantemente incentivados pela sabedoria divina a fazer nossas escolhas e nos suplantar pois esse homem-luz que deveríamos ser deve escolher qual caminho seguir e agir O homem, como é dito nas religiões foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus Poderíamos nos perguntar Por que então se perdeu em tantos desacertos? Vamos pensar na nossa origem cósmica Se somos filhos das estrelas então devemos fazer parte de uma família espiritual que como a família da Terra nos deixou traços e semelhanças Será então que fomos abandonados por eles? Quem são eles, afinal? No meu trabalho de canalização de vidas passadas muitas vezes as informações são muito profundas mas como há muitos anos me foi pedido Tenho tentado deixar a mente livre e procurado aprender com as experiências à medida que elas se apresentam Como os bons professores que têm sido os meus queridos mestres tenho provado o gosto suave do esclarecimento em doses homeopáticas para poder melhor assimilar Eles têm me ensinado que também aprendem conosco Voluntariamente aprendem com nossa humanidade Eles ensinam que a nossa origem estelar nos conferem traços de caráter e aptidões da mesma maneira que a genética humana faz no plano físico Quando encarnamos na Terra que temporariamente deveria ser o nosso lar nos esquecemos de nossas origens mas não deixamos de nos parecer com nossos pais estelares não fomos abandonados por eles estamos na escola O trabalho da fraternidade branca é nos lembrar que somos seres espirituais e com a nossa consciência superior nos desatrelar da frequência vibratória que nos limita ao planeta Terra e assim temos a chance de voltar a viver com nossas famílias cósmicas Estamos sendo convidados a deixar o berço que a Terra amorosamente nos ofereceu e que já não nos serve mais crescemos ou melhor estamos tendo a oportunidade de crescer muito obrigado por assistir o vídeo até aqui peço que você se inscreva deixe o like ative o sininho e compartilhe com seus amigos para que eles também acendam para que eles também despertem um forte abraço amor e luz